Aí, aí que pouca vergonha. Foi só falar em abertura e tá começando tudo de novo. Olha lá, já tão saindo com os pacotes lá de dentro. O senhor Livor tá comprando todo mundo, desse jeito ele ganha eleição. O senhor Afonso vai perder, ele é pobre. Esta cidade está perdida. O senhor pensa que nós tem vontade de votar? Nós não tem vontade de votar, não. É que é obrigado. Agora, só o governo falando assim, não é obrigado votar, nós faz um feriadão e vai pescar. Pode ser. Pode ser não. Nós tá desiludido pra esses candidatos. Antes da eleição, lava até nossa cueca. Depois, a gente precisa do danado. A gente chega lá, vem aquela tarde de secretário e fala que ele tá de reunião, reunião. Essa conversa de reunião é uma mentira que, oi, já... O que falta é a fé. A fé ajuda muito. Jesus precisa voltar. Ah, Jesus precisa votar, mas tem que votar de um jeito muito especial. Que se não do jeito que o povo tá, vão tacar ele na cadeia como refém e vai fazer ele sortar todos os pecadores do inferno. Muito obrigado pela presença. Obrigado, por favor. Ah, vocês vieram. Muito bem. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Pra quem vocês vão votar? Não sei. Pra deputado eu voto qualquer um. Mas se você não conhece... Na televisão não tem nenhum ruim. Aí discuta o falatório. São todos bons. Daí dá vontade de votar pra todos. Muito obrigado, hein? Obrigado. Ah, vocês vieram. Muito bem. Obrigado por tudo, hein? Como é que eu vou? Tudo bem? Por favor. Isso! Valeu, eu vou. Como é que eu vou? Minha filha, você é muito bonita. E pode ajudar seu pai. Mais do que eu tenho ajudado. Eu preciso que você conquiste o filho do coronel Afonso... E o traga até o nosso terreiro. Assim teremos um argumento para acabar de uma vez com o Afonso. Pai, é bom consultar seu guia e saber que o senhor está enganado. O Arnaldo não acredita no senhor, nem ninguém, nem nada. É um ignorante. Já briguei com ele no clube, mas não tem jeito mesmo. Ele não tem fé em nada. Eu tenho medo de ficar perto dele. Tudo se arranja. O importante é que ele se apaixone por você. E que venha até o meu terreno. Está bem. E depois as consequências? Se eu ganhar as eleições, eu mando alguém dar um jeito nele. É, porque eu não gosto de perseguições. Depois ele vai pegar no meu pé e eu não quero isso. Minha filha, não se preocupe. Eu resolvo isso, está bem? Está, pai. Olha, está chegando mais gente. Pai, que imoralidade. É o que eles acham melhor. É para não se confiar em mais ninguém. Eles chegam no dia das eleições. Não sabem o que invocar. Parecem todos anjinhos. Olha lá, Raimundo. Ele é desse terreiro ou é do coronel Afonso? É um coitado. Tanto faz para lá como para cá. Oi, seu delegado. O senhor também gosta de política? Eu sou neutro. Não tenho partido. E o senhor, seu padre, por que não se candidato? Eu voto no senhor. Não gosto de política. Pai, muito bem. Aí, aí que pouca vergonha. Foi só falar em abertura e está começando tudo de novo. Olha lá. Já estão saindo com os pacotes lá de dentro. O senhor Libor está comprando todo mundo. Desse jeito ele ganha eleição. O senhor Afonso vai perder. Ele é pobre. Esta cidade está perdida. É só terreiro, macumba, brigas, inimizade para todo lado. O senhor pensa que nós temos vontade de votar? Nós não temos vontade de votar, não. É que é obrigado. Agora, se o governo falar assim, não é obrigado votar, Ah, nós faz um feriadão e vai pescar. Pode ser. Pode ser, não. Nós está desiludido para esses candidatos. Antes da eleição, lava até nossa cueca. Depois, a gente precisa do danado. A gente chega lá, vem aquela tarde de secretário e fala que ele está de reunião. Reuniou. Essa conversa de reunião é uma mentira que, oi, já... O que falta é a fé. A fé ajuda muito. Jesus precisa votar. Ah, Jesus precisa votar, mas tem que votar de um jeito muito especial. Que se não do jeito que o povo está, vão tacar ele na cadeia como refém e vai fazer ele sortar todos os pecadores do inferno. E seu homem direto ou seu Raimundo? Não é nada. Olha, do jeito que as coisas estão, o senhor vai ver. Olha aqui, o exemplo. A inhação do seu Pinto. O seu Pinto ficou doente, caiu de cama, está lá inhação passando miséria. Vê, senhor, seu Libório, agora manda algum mantimento para os dois. Cuidado, Raimundo, nem todas as verdades podem ser dita. Quer ver? Ô, seu Libório, não dá para você arrumar um pouco de mantimento para me levar lá para a casa do seu Pinto? Ele está muito mal. Para quê? Ele está de cama, não vai poder votar? Mantimento, Raimundo. Só para os eleitores. Está vendo? Ele está com a razão. Não vota mais porrete nele. Vem, com licença, hein? Com licença. Ah, fiada. Você dormindo sozinho com este frio. Ah, meu Deus. Eu que te esquentava as noites e agora ser largado nessa cama. Eu estou muito bem assim, mulher. E depois você não vai esquentar ninguém porque você já é de puta, você é gelada, papo. Estou sem destino. Não tenho sossego em lugar nenhum. Só penso no ser. Fala com o seu arco da guarda, Raimundo. Apenas ele arruma um lugar com você, mulher. Não sei para onde vou. Fala com ele, que ele leva você para o céu. Então ele dá o endereço, ele tem a rua, o número todo. Ah, eu não sei de nada, deixa eu dormir. Ah, fui perto. Eu quero deitar na cama com você, bem. Eu quero um carinho seu. Eu não vou fazer carinho para defunto, não. Sai para lá. Sai para lá por quê? Eu dei tantos banhos no ser, viu você pelado na bacia? Mas não vai ver pelado mais, não. Tira essas cobertas. E não adianta eu tirar, eu estou de cirula. Tira cirula, bem. Tira cirula que eu não gosto mais daqui. Cria vergonha, espírita. Cria vergonha nessa cara, espírita. Jesus e Maria José, drogai por nós e pelos mortos. Nós sempre usamos a verdade e a franqueza. Não estamos sozinhos nesta campanha. Deus está do nosso lado. Nós não estamos indo pelo dinheiro, e sim pela fé. Fala em come, pai. Isso é que interessa. Comida, comida. É, fala na barriga. Povo de barriga cheia trabalha mais. Povo, ele vai tratar das agriculturas. Ele vai dar terra pra vocês plantar. Ele vai dar enxada pra vocês capinar. Mas, Raimundo, nós não temos dinheiro pra tudo isso, mas temos Deus do nosso lado. Empresta dele. E depois vai pagando a prestação. É de manhã vou trabalhar. E depois vai pagando a prestação. Legenda Adriana Zanotto